Tu sabe que a gente tem um nome que a gente chama, né, sobre isso, que é nadar. Trabalho em um ambiente de muita pressão e o serviço é uma hora muito corrida e eu já presenciei muitas coisas. Bom, sempre acontece, né, porque assim, é na hora do corre-corre e tudo. Nem sempre as coisas acontecem exatamente como a gente espera. Quando a gente tá nadando é quando tá dando errado. Isso é comum em cozinha, de acontecer de uma pessoa se cortar, se queimar, de fritadeira explodir, sem querer incendiar alguma coisa, trocar o sal pelo açúcar, isso são coisas comuns, né. Sempre acontece algum atrapalhozinho que a gente tem que, de imediato, ter alguma ideia de como solucionar. Eu já vou logo buscando plano B, plano B, plano B e assim, é mostrar naturalidade. Eu acho que foi no meu primeiro emprego lá na Braverie mesmo, eu era estagiária, tinha sido contratada. E aí eu já me deram logo uma chave pra eu abrir o restaurante e eu fazer a sobremesa, então tinha que chegar cedo pra fazer a sobremesa. Só que aí nesse dia chegou muito fornecedor e eu queria fazer um arroz doce, cremoso. Comecei a fazer o arroz doce e aí abrindo as portas e recebendo o fornecedor, guardando as coisas e o arroz doce lá. A gente, durante um movimento muito grande, num domingo, as coisas sempre acontecem no domingo, é incrível. O domingo é um dia que a gente tá com a casa muito lotada, né, isso na época do truck ainda. Durante o movimento corrido, esquecemos de tirar o reservatório de gordura da chapa. Como a gente fritava muito bacon e aquela reservatória ficava muito cheio. Eu sempre faço ceias de Natal, né, e um deles foi depois de uma noite inteira trabalhando, assando peru, outro dia inteiro decorando e tudo, fazendo umas tortas. E na hora que eu fui entregar a minha última encomenda, que era uma quiche. Eu e o amigo, parceiro, chefe Fernando Barroso, nós estávamos montando o cardápio para o nosso Ceará Mesa, que foi um pequeno restaurante lá no Casa Cor 2015. E o nosso trabalho era sobre insumos regionais, fazer pratos usando insumos regionais, mas abrindo para o uso de técnicas internacionais. Então, logicamente, eu fui buscar as técnicas da Ásia, que é o meu continente de origem. Mas quando eu olhei o arroz doce, ele não tinha virado arroz doce, ele tinha virado assim, sei lá, parecia uma massa de coxinha, um negócio assim, não tinha jeito, não tinha mais arroz, já era um negócio assim, completamente empapado, não dava mais tempo, né, porque já era, já vinha um almoço executivo, assim. Aquilo ficou tão cheio que derramou, e ninguém viu. Quando a gente notou, estava incendiando o óleo todo, e quase que a gente bota fogo no trailer. Esse dia não teve reversão, foi uma coisa que deu errado, a gente parou de vender, conseguimos soltar, todo mundo tinha comprado, a labareira estava dessa altura na chapa. Mas eu, para finalizar ainda tudo, depois a gente teve que entrar com o extintor de incêndio, e aí controlar o fogo, e não foi um final muito feliz não, mas o trailer ficou intacto, né, a gente não perdeu nada. Essa ficha caiu da minha mão, quebrou com tudo, de travessa. Isso nove horas da noite já, em cima da hora da ceia do cliente, na hora que ele veio pegar. E esse foi, assim, um dos mais frustrantes para mim, né, porque além do, nossa, do acontecido, assim, inesperado, tratava-se de uma noite de Natal, então uma noite que todo mundo está naquela expectativa de que tudo saia perfeito, de que tudo saia, né, e eu derrubei. Então, aí, nossa, foi, assim, muito frustrante. E aí, um dos pratos que eu já estava pensando em fazer era um curry tailandês. Então, aquela complexidade do equilíbrio entre os quatro sabores, salgado, doce, ácido, picante. E, assim, eu estava caminhando para usar, como os tailandeses usam, abacaxi, abacaxi, pimenta, coentro, vários temperos para, assim, compor esse sabor complexo. Aí, eu disse, rapaz, vou fazer um bolinho de alas doces, temporada de alas doces. E aí, fiz, empanei, né, embolei, empanei, servi com sorvete, canela, uma calda de laranja que eu inventei lá de última hora. E rezei, aí, amarra no ramo do jumento e vai. Outra vez, que eu me lembro mais da época da casa, a gente tem um abastecimento de gás todas as quartas-feiras. A empresa responsável faz esse abastecimento, periodicamente, às quartas-feiras, e a gente ficava despreocupada com isso. A gente sabia que eles viriam todas as quartas-feiras, até o dia que ele não veio à quarta-feira. Aí, bom, não teve uma alternativa, é pedir desculpa para o cliente. Ali, a gente foi atrás de procurar uma cervejinha para servir, ficar conversando com ele, enquanto eu corria, para fazer imediatamente essa torta. Enfim, mas deu certo. Essa foi... eu terminei chorando. Morta de vergonha. Uma semana antes, quando eu já tinha definido pelo abacaxi, o meu amigo Fernando Barroso chega assim, nós vamos receber de presente um caminhão de melão e de maracujá. E aí ele falou assim, e assim, se nós vendemos só suco, nós não vamos vencer. Inventa algum prato aí. Quando foi no outro dia, achei que eu tinha me livrado, assim, e aí quando chegou no outro dia, o meu chefe me chama na boqueta, né, que é a parte de fora, assim. Sabia ter uns clientes aqui querendo falar com você. Aí... Meu Deus, um dia depois, o pessoal, né, que memória é essa? E aí a gente não fazia um controle disso na época. E num domingo de um feriado prolongado, a casa estava cheia, isso já no ponto fixo. Muito cheia, com uma fila de espera de mais de 50 pessoas, o salão todo lotado. Quando dá umas oito e meia da noite, nove horas, no ápice do serviço, tudo que é a gás, para. A última vez que eu fiz uma... Era pra ser uma lasanha de brócoli, uma lasanha vegetariana de brócoli. E eu quis fazer essa lasanha o mais leve possível. Eu comprei uma marca de um leite zero lactose. E, gente, esse leite era muito ruim. Na hora, me deu estalo, né? Foi meio cartesiano. Melão, mais maracujá, substitui abacaxi. Aí eu fiz essa substituição e deu uma subida no molho. Cheguei na boqueta, assim, né? Já olhando pra baixo. Aí eu pensava, sabe? Foi você que fez aquele bolinho ontem? Foi. Faz a melhor sobremesa que eu já comi nos últimos tempos. Aí eu falei, ai, minha Nossa Senhora. Olha, a gente ficou muito impressionado. E ela muito gostosa e tal. E aí o Marcelo olhou pra mim e disse assim, então, eles amanhã vão voltar pra que você faça de novo. E aí, no primeiro momento, bate um desespero. A gente falou, puta, vamos olhar o gás. Quando chegar lá, tá em zero. E aí isso foi bem complicado, porque a gente teve que pegar a churrasqueira na hora. A gente tem algumas churrasqueiras no restaurante, que nas sextas-feiras a gente faz um dia de choripã. Então, esses equipamentos estavam lá, graças a Deus. A gente botou a churrasqueira pra dentro da cozinha, pra tentar atender quem tava sentado ainda, né? Era muito ruim, ele era adocicado. E não combinou com o brócolis. E eu fazendo esse molho e subindo o cheiro, assim, muito enjoativo. O que mais me parecia era que esse leite, ele tinha uma baunilha, não sei. E eu ficava tentando saber o que era que se aproximava mais pra que eu salvasse essa lasanha, porque também já tava em cima da outra. Esse é o prato que foi mais vendido durante os 45 dias. Eu já participei de vários festivais, sempre é um dos mais vendidos. Eu apresentei lá em São Paulo, apresentei lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais eu fui num evento que tinha mais de 100 chefes. O jornal O Estado de Minas publicou só três receitas e uma foi esse camarão maracopé. porque ele ficou diferente. Mas... Tá. Vou fazer. E aí, chegando outro dia, eu falei, cara, vou fazer tudo errado que nem eu fiz naquele dia. Vou dar um tempo ali, vou fingir que eu tô recebendo o fornecedor pra ver se o arroz dá aquela passada. Cadê que o arroz passava? Passava nada, tava lindo. Arroz doce mais cremoso que eu já fiz em toda a minha vida. Impossível de fazer um bolinho. E o povo, em termos de chegar pra comer a sobremesa, saiu, mas não saiu do mesmo jeito, não. E eles não elogiaram do mesmo jeito. Infelizmente, a gente teve que suspender a fila de espera e teve que cessar essa fila, mas conseguimos soltar quem tava comendo com uma churrasqueira e foi muito legal. A partir desse dia, a gente aprendeu e agora a gente vai fazer um controle de gás semanalmente. O que mais me aproximou foi eu fazer um refogado com bananas, porque como ele tinha a baunilha, eu disse assim, poxa, eu acho que talvez ele dê certo com banana. Enfim, acabou que deu certo, graças a Deus, acabou que ficou gostoso. A banana deu certo com o leite, que deu certo com o brócolis, ficou tudo legal e foi um sucesso a lasanha. No meu caso, eu sou muito zen. Geralmente, eu consigo encontrar uma solução e muitas vezes nós temos soluções surpreendentes diante dessas crises momentâneas. É maravilhoso, né? Depois que tudo dá certo, aí é hora da gente tomar uma cervejinha pra relaxar, porque é bom demais. Isso é cozinha, isso é ser cozinheiro e a gente sabe que a gente tem que matar o leão por dia sempre. Numa cozinha quente, sai às vezes 40 prazos ao mesmo tempo diferentes, com preparos diferentes, com logística diferente. Às vezes um equipamento queima de última hora e aí a gente vai nadar. Se uma fritadeira queimar no meio da noite, pode sentar no chão e chorar ou tentar resolver, mas a gente vai nadar. Nadar é normal, tem que ganhar, tem que subir no pódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí